Um aumento do abuso de opiáceos nos Estados Unidos está abrindo caminhos para a heroína. Mas qual é a conexão entre o mercado de trabalho norte-americano e o aumento da dependência? Todos os dias, 91 americanos morrem de overdose por opiáceos. E em uma nação com uma cultura de prescrição de analgésicos baseados em morfina, essa é uma estatística alarmante. Até mesmo a presidente do FED, Janet Yellen, reconheceu que o abuso generalizado de opiáceos no país poderia estar relacionado a uma queda no número de americanos trabalhando. Mas também observou que o aumento da dependência poderia estar relacionado a problemas econômicos de longa data. Questionada sobre a correlação pelo senador Joe Donnelly, Yellen respondeu, Eu acredito que isso esteja relacionado a uma queda na participação da força de trabalho entre os trabalhadores de idade avançada. Não sei se é casual ou se é um sintoma de doenças econômicas de longa data. Mas Yellen admitiu que os Estados Unidos estavam registrando um aumento incomum na taxa de mortalidade. A encarregada de saúde da cidade de Baltimore e ex-médica e emergencista doutora Leanna Wain enfatizou que esta é uma questão social que afeta os desempregados. Quando analisamos os dados sobre onde as pessoas estão morrendo de overdose, onde as taxas de dependência escalaram mais precipitadamente, essas áreas também são mais atingidas pelo desemprego, pela instabilidade da habitação, por indivíduos em comunidades com futuros incertos. Este é um problema social geral que precisamos abordar. O prefeito da cidade de Huntington, em West Virginia, Steve Williams, é um exemplo de uma das autoridades locais que tem desafiado as grandes empresas farmacêuticas sobre a distribuição de opioides. Ele disse à BBC que as empresas de opiáceos precisam investir seus lucros na luta contra a dependência e que isso não deveria ser responsabilidade do contribuinte, mas eles estão relutantes em aceitar qualquer culpa. Segundo o Centro para o Controle e Prevenção de Doenças, o abuso de drogas de prescrição custa ao Estado US$ 78,5 bilhões anualmente, principalmente com assistência médica, perda de produtividade e atividade criminosa. Isso é tudo por hoje, mas continuem clicando de volta no site da Ducascope TV durante a semana para mais atualizações. Até mais!